Bom dia, meu nome é André, algumas pessoas já me conhecem nas redes sociais e o que eu quero passar para vocês nesse momento é uma coisa de muita importância e eu prometo ser breve, é a respeito de um novo aplicativo que surgiu na internet, é o Fake Chat, é um aplicativo onde você faz perguntas e responde por uma pessoa, ou seja, quando você quer prejudicar alguém, porque o intuito desse aplicativo é esse, é prejudicar pessoas. Então daqui que as pessoas entendam que aquela pessoa está falando a verdade ou que ela está mentindo, já aconteceu a tragédia, o marido já matou a mulher, a mulher já matou o marido e muitas coisas, a visão é que muitas desgraças vêm acontecer através desse aplicativo. Aqui, o aplicativo é esse aqui, é o Fake Chat, aí você vê, clica aqui em cima, certo? Aqui, você faz o nome fictício, ou seja, vamos lá, Maria, né? Maria, certo? Aí você vem aqui, clica aqui na foto, vem aqui, procura uma foto, já está lá a foto, você salva, tá? A foto da pessoa com o nome da pessoa. Aí você clicou aqui em cima e inicia uma conversa, tipo, é... Oi, lindona, vamos lá, oi, lindona, oi, linda, tá? Aqui está amarelinho, né? Verdinho, você vai e clica aqui. Você já fez, já perguntou alguma coisa a essa pessoa, ela já visualizou e está lá em cima digitando, certo? Aí você mesmo responde pela pessoa, tipo, oi, delícia, ó, oi, delícia, certo? Aí você vem no verdinho aqui, clicou em cima, ficou branco, você clica aqui e apareceu a resposta. Aí ela vai fazer uma conversa, né? Ela vai montar uma conversa comprometedora, depois ela vai lá e printa, ó, printou. Aí esse print, suponhamos que ela leve para uma pessoa que tenha raiva de você, ou seja, da suposta pessoa com que ela está te dando prejudicar. Até que o marido dessa pessoa, ou a mulher dessa pessoa, entenda que aquilo é simplesmente uma maldade, a desgraça já aconteceu. Então fique esperto, vai aí a dica, conversa esprintada, pode ser um fake news falso, um fake news, né? E vocês precisam tomar muito cuidado para você não entrar numa rascada. Muito obrigado aí, dando abençoa aí e procure mais um profundo para que você entenda. Valeu!